Até o final de agosto você confere em um Shopping de Salvador uma exposição promovida pelo Clube do Opala de carros e miniaturas com réplicas de diferentes décadas. Muito bacana, olha só. É isso aí, Daiane. Hoje o programa começa falando de uma modalidade automobilística bem interessante, o antigo mobilismo. No mês dos pais, uma exposição de carros antigos é um dos destaques da programação de um Shopping Salvador, que acontecerá até o dia 31 de agosto. Lá, os visitantes conferem mostra de miniaturas e grandes veículos de diferentes décadas, trazendo clássicos esportivos e atuais, que podem ser vistos gratuitamente de segunda a sábado. O evento está sendo bastante interessante, está tendo grande visibilidade para o clube. Esse evento tem perdurado durante todo o mês de agosto, onde a gente tem exposição de três modelos aqui dentro do saguão do shopping. E também teve o evento que aconteceu no último final de semana, que foi uma junção dos três clubes, o Clube do Opala da Bahia, o Clube do Ômega e o Fuscaria, para poder reunir o movimento de antigo mobilismo e trazer para o shopping uma exposição de carros de época, dos anos 70, 80. Então, foi realmente uma grande... isso teve uma grande visibilidade para a gente, para os clubes, que a nossa intenção realmente é difundir a cultura do antigo mobilismo para não só a Bahia, como o país inteiro. E essa iniciativa, inclusive, foi uma iniciativa do shopping em procurar vocês para estar criando esse evento, não é verdade? Exatamente. Nós fomos procurados para a realização deste evento agora e já deixaram bastante bem claro que existe a intenção de realizar outros eventos. No local, está exposto o belíssimo Opala Coupé, de 1975, que chama a atenção na cor preto formal com acessórios de época da linha esportiva, com rodas modelo Cruz de Malta. Outros carrões que dividem espaço com Opala são duas caravãs originais. Uma é a Diplomata, de 1986, com apenas 93 mil quilômetros rodados, e o modelo Deluxo, 1978, com seis cilindros e com calota linha chapéu chinês, que possui como acessório de época bagageiro externo. E tem mais, Daiane, não acaba por aqui, não. Além de você poder vir conferir os carros antigos, você também pode vir, olha só, dar uma olhada nessas miniaturas. São carrinhos colecionáveis pertencentes ao Fernando Rangel, que é o maior colecionador de carrinhos do Nordeste. Vale a pena conferir. E quem quiser se inscrever, quem quiser ser um sócio do clube, do que precisa? Tem que ter um Opala, obrigatoriamente? Não, na verdade não precisa necessariamente ter um Opala, mas é sempre bom ter mais um Opala, mais um veículo diferenciado no clube, mas para se inscrever no clube é fácil, basta procurar a gente, o clube em si se encontra semanalmente, todas as quintas-feiras, a partir da 20h30, no Shopping Salvador, onde toda a comissão, todos os membros se encontram lá, é possível procurar por mim ou por qualquer outro membro da comissão do clube para poder fazer o ingresso. Basta ter a afinidade pelos veículos antigos. Ser apaixonado por carro antigo. Com certeza, apaixonado pelos antigos. Legenda Adriana Zanotto